Vou me firmar com os pés no chão Vou ajudar, divulgar a verdade Vou me integrar na salvação No mundo e nele viver feliz Vou informar o que eu já sei De benefícios pra tudo e pra todos Recuperar o natural Pois a fase é racional Vale mais, quem sabe mais Todos vão saber também De onde vem, pra onde vai Quando poder vai sentir bem Quando souber o que é real Angelical, que grandeza e beleza Belo equilíbrio universal Passando a vida ser racional Vou me informar o que eu já sei De benefícios pra tudo e pra todos Recuperar o natural Pois a fase é racional Pois a fase é racional Vale mais, quem sabe mais Todos vão saber também De onde vem, pra onde vai Vai sentir bem Vou me firmar com os pés no chão Vou ajudar, divulgar a verdade Vou me integrar na salvação Do mundo e nele viver feliz Quando souber o que é real Angelical, que grandeza e beleza Belo equilíbrio universal Belo equilíbrio universal Passando a vida ser natural Vale mais, quem sabe mais Vale mais, quem sabe mais Quem sabe mais Todos vão saber também De onde vem, pra onde vai Todos vão saber também Quando poder vai sentir bem Vou informar o que eu já sei Vou informar o que eu já sei De benefícios pra tudo e pra todos Recuperar o natural Pois a vida é racional Vou me firmar com os pés no chão Vou ajudar, divulgar a verdade Vou me integrar na salvação Do mundo e nele viver feliz Não vale mais Vale mais, quem sabe mais Quem sabe mais Todos vão saber também De onde vem, pra onde vai De onde vem, pra onde vai Quando o medo vai sentir bem Eu gostei providers O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Estou acontecendo Fase racional Não estou sabendo O caminho do bem Leal, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem O caminho do bem É um só caminho O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pode aguardar Que o mundo inteiro Não saberá O Brasil primeiro O caminho do bem Leia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Vida modesta e fecunda Amor de um doce paraíso Reino prepotencial racional Onde briga sempre o bem E não o mal Leia logo, saiba logo Está na hora, é agora Acredite, não duvide O que já aconteceu Já aconteceu Está acontecendo Fase racional Muitos estão sabendo O caminho do bem O caminho do bem Leia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem O caminho do bem Numa natureza Onde não existe regulagem Não pode existir o bem O bem só pode ser encontrado Na imunização racional O caminho do bem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri